O relacionamento, ele não vem pronto. Tem gente que acha que o casamento, ele vem pronto, que ele é isso. Casei, pronto, acabou. Não. Todo relacionamento é construído, tá? Dia após dia. Então, é duas pessoas que se ajudam. Duas pessoas que crescem. Duas pessoas que evoluem juntas. Se for pra você ficar sem conversar, ficar sem se abrir, sem ser você mesma, não precisa você casar, tá? O casamento é justamente pra isso. É pra você se mesclar com aquela outra pessoa. É pra vocês serem tão verdadeiros um com o outro sobre você, seus sentimentos, pontos fortes, fracos também. Mas se você é a primeira a plantar isso aí no seu casamento, como você pode cobrar isso pro seu parceiro? Que ele mente pra você, que ele finge pra você? Você chega ali com o seu parceiro, ele te conhece. Eu quero ser eu com você. Isso é tão lindo.